Ok meninos, prosseguindo a nossa aula anterior, vamos falar agora das transições e animações. Transições. Transição é um efeito que se usa para os slides. Nós estamos aqui com os nossos slides e vamos mexer com a transição deles. Para que fique mais claro isso, vamos aplicar aqui em design um estilo a nossa apresentação. Pode ser esse estilo, enfim, vamos deixar esse estilo aí, ou um estilo como esse, pode ser, qualquer estilo serve. Desde que dê para a gente ver aqui o que vai interessar a gente, que são as transições. Repare, transição, quando você clica no menu transição, abre-se uma aba com todas as opções de transição. Ok? Então vamos aqui usar, aplicar aleatoriamente uma transição para cada um dos slides. Vamos clicar aqui. Vamos clicar nesse, e vamos colocar mais um aqui, mais um efeito, esse aqui. Então vejamos, vamos testar, vamos pegar essa primeira, vamos colocar esse efeito aqui. Então vamos testar a nossa animação. Como é que você sabe se está ficando legal ou não? Vem em apresentação, coloque do começo e vai clicando com as setas ou com o próprio mouse, né? Vai vendo como é que ficou a transição do slide. Veja que nós temos um efeito de transição aplicado ao último slide. Todos eles têm efeito de transição aplicado. Mas nós não percebemos, assim, grandes mudanças nesse efeito de transição, não, né? Vamos tentar colocar as persianas nesse. Vamos para esse slide aqui e colocar a galeria. Vamos para esse segundo slide e colocar o cubo. E vamos para esse aqui e colocar os portais. Agora vamos testar novamente a nossa apresentação. Agora sim, nós temos a transição de slides. Repare, nós percebemos desde já que foi aplicado o efeito, quando nós vemos aqui, ó, as animações, ó. As animações, elas estão, são essas estrelinhas aqui embaixo. Essa estrelinha aqui embaixo com rastro, significa que ela tem uma animação. Significa que esse slide está com um efeito de animação, ok? Então, a animação é basicamente isso. Só para a gente rever, né? Aí está o nosso slide. A transição do slide, ou seja, a passagem de um slide para a outra, olha, vai sendo feito de forma animada, ok? Agora vamos ver as animações. As transições, como eu já disse, se aplicam aos slides. Se as transições se aplicam aos slides, as animações se aplicam aos objetos dentro dos slides, certo? Então, clicamos no objeto, ó, aparece a animação. Se você ficar aqui fora, vai estar tudo, ó, inativo. Não tem nada funcionando. Nós estamos no menu de animações, mas não tem nada funcionando. Se você clica no objeto, no caso aqui é a imagem, né? O objeto pode ser a imagem, pode ser o texto, né? Você vai ter uma animação. Vamos colocar aqui, teste. Aí você tem uma possibilidade de fazer uma animação. Teste, e vamos pegar esse slide aqui e colocar surgir. Então, quando nós vamos testar imediatamente a nossa animação, quando nós clicarmos aqui, não vai aparecer nada no slide, né? Aí você aplica teste, apareceu o teste. E, aqui, tá vendo? Nós temos uma animação. Repetindo, vamos fazer aqui com essa segunda imagem. Vamos botar aqui, globo girando. E vamos colocar um efeito de animação nesse texto. Nesse texto, vamos colocar o elástico. E vamos colocar uma animação no nosso globo. Ok. Então, repare que ele numerou. A animação 1, a primeira que vai acontecer é a do texto. Do objeto texto, que vai ser o globo girando, no caso aqui. E a segunda vai ser a do globo. A imagem do globo que está girando, certo? Então, vamos testar para ver como ficou. Passamos aqui a nossa tela de abertura do escriba. Agora, o que vai acontecer? O teste apareceu. E a imagem apareceu. Vamos para o segundo. Então, vai vir aí, globo girando. E o globo surge girando. Ok. Ah, como é que você fez para esse globo estar girando aí, Isaías? Esse globo está girando aí, porque é um efeito de flash, feito lá no flash, e depois a gente trouxe para cá. Então, a animação é feita dessa forma. Dentre as tantas opções de animação, você tem animações de entrada, de ênfase. Vamos ver aqui. Globo girando. Globo girando. Vamos inserir uma caixa de texto. Em teste. Ok, globo girando em teste. Vamos colocar uma animação para isso. Em teste. Só para testar aqui as possibilidades desse recurso de animação. Vamos colocar aqui ondas. Ok. Então, vamos lá. Nós podemos aqui fazer uma apresentação do slide atual. Ok. Reparem que, vamos voltar aqui, o em teste já ficou aí, ó. Em teste, globo girando. E aí aparece o globo girando. Certo? E o em teste dá esse pulozinho. Por que isso? A sequência de animações que está colocada aqui. Certo? Na sequência de animações, nós temos globo girando como primeira animação. Vamos sair aqui e voltar para animações. Segunda animação é essa. Podemos, inclusive, aqui no elástico, nas ondas, repare que há a possibilidade de a gente direcionar a onda, ó. E regular o tamanho dessa onda, certo? Ela pode ser grande e pode ser em várias direções. Vamos pegar essa onda aqui e colocar nessa direção, assim. Vamos ver o que acontece quando nós testamos assim a apresentação do slide atual. Então, nós colocamos aqui. Colocamos assim. E é o que acontece com a onda. Então, isso é feito das animações. Só para relembrar, vamos voltar aqui no segundo. Nós temos aqui a animação 1 da palavra teste e animação 2 da imagem. Vamos colocar aqui uma outra coisa. Digamos que a gente tivesse um outro elemento aqui. Vamos colocar uma fórmula aqui. Que vai ser esse globo, ok? Esse globo aqui. Globo, é, pode até botar um efeito nesse globo. Transparência bem grande. Certo? É, digamos que a gente queira que esse globo fique girando, né? Nós podemos, ó, fazer com que ele aumente o tamanho. Aumente e diminuir o tamanho. É uma das alternativas que nós temos. Então, efeito 1, vai aparecer a palavra teste, efeito 2, vai surgir o quadro. E no efeito 3, esse globo vai girando. Ok? Vamos testar. Vamos lá. Ó. Aparece a imagem. Ok. É um efeito de animação. Ok. Podemos trocar a animação disso aqui? Podemos, né? É, digamos que nós queremos uma animação, uma... Trajetória de animação, que seja, essa aqui, quadrada. E vamos definir esse quadrado como a área em torno da figura. Para que ele gire em torno da figura, ok? Aí vamos pegar ele e botar aqui, na ponta, para ele girar em torno da figura. Vejamos o que isso vai dar na apresentação. Voltamos para a animação, vamos colocar aqui. Então, vejamos como vai funcionar. Eu poderia também fazer o seguinte, fazer essa imagem parecer uma... Vamos lá, aqui, quer ver? Um grau de transparência. Vejamos o efeito de preenchimento. Que desse um grau, não. Ainda não está o que a gente quer. Vamos ver aqui. Efeitos da forma. Isso. Suavizar. Bem essa forma. Isso. Agora vamos fazer, vamos aqui na animação, fazer o seguinte, mudar isso, fazer com que ela seja um giro em torno da imagem, como se fosse um feixe de luz sobre a imagem. Então, nós podemos colocar assim, como vai ficar aqui a nossa apresentação, veja. Teste. A imagem vai aparecer. E olha. A luz vai girar em torno da imagem, né? Claro que eu poderia fazer isso de forma bem transparente. De que forma seria isso? Vamos ver aqui, contorno e preenchimento. Sem preenchimento, não. Vamos pegar aqui um gradiente, um tom extremamente claro. Mais gradiente. Bota um gradiente assim, bem... Um tom levinho de gradiente. Aumentar bem a transferência desse gradiente. E deixar assim, ó. Vai ficar legal, né? Vejamos se vai ficar legal. Botemos aqui. Então, vamos lá. Pronto. Esse é o efeito da nossa imagem, né? Nós podemos até modificar esse gradiente de forma tal que pareça uma lente só. Um feixe de luz, né? Sem oco. Vamos lá naquele gradiente. Vamos pegar o seguinte. Vamos ver aqui nas opções de gradiente. Vamos mudar essas cores da opção de gradiente para um tom bem leve. Vamos pegar aqui... Dar uns tons bem leve a esse gradiente. Ainda tem um tom forte no final. Vamos lá... Aqui. Não, precisamos... Ah, não, não, não. Contorno, não. Preenchimento. Ainda o preenchimento do gradiente. 100% não é ideal. Porque a gente quer que tenha alguma... Alguma... Luminosidade. Assim tá bom. Pronto. Então, aqui nós vamos usar a nossa cidade atual. E como ficou o efeito do nosso gradiente sobre a imagem. Ah. Interessante, né? Vamos voltar. Quando você faz isso no fundo totalmente escuro também, dá um efeito interessante. Né? Mas, enfim. Essa é a lógica das animações. Você pode, inclusive, personalizar a trajetória. Você pode definir uma trajetória para esse fecho de luz. Você pode, depois de desenhado, vir modificando essa trajetória. Você pode, depois de desenhado, vir modificando essa trajetória. Vamos introduzir modificações nela aqui. Pronto. Vejamos como ficou o nosso movimento agora. Certo? Enfim. Você pode definir aí a movimentação de acordo com o que você quer. E aí Você pode definir aí a movimentação de acordo com o que você quer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto